Mas era o programa que me aceitava. Você sabe, não tem crise de programa. Me errar já voltou. Mas era um programa voltado ao povo. Tinha um apelo popular muito forte ali. Tinha um apelo muito forte. Tinha como você dar um bom resultado. Pessoas que não tem amor à pátria, eles estão jogando contra o país. E sabem o que estão fazendo. Estão destruindo o futuro dos nossos filhos. E acabam enganando muita gente. Isso. Pra dividir é fácil. Eu destruir você é fácil. Duro é ajudar. Uma palavra de sua pessoa. Sua reputação. Acusações falsas. Gente dele do meu lado. Vários meses, de repente... Muda. Muda o disco. O nosso paro, lá no Balneário Pissauras. Nosso paro, lá, mantém a missa que não fala. Contra, por favor. Por favor. Presidente, não saiu aquela foto. Ele vai tirar. Obrigado. Obrigado. Mas é impressionante. Você... Eu não tenho como saber o teu futuro. Mas se você começar a ver o teu passado, com certeza, dá pra ter uma noção de quem é você. A gente vê cara aí que defende aborto, desarmamento, defende o MST, não é favorável, por exemplo, a propriedade privada, admira ditaduras pelo mundo todo. Ver a imagem dele, por exemplo, em locais que... É incompatível, né? Dá pra se admitir. E ainda é simpático a ele, porque ele fala, não, eu vou... Vou passar a gasolina pra três reais. Ah, eu vou aumentar o saldo mínimo. Ah, eu vou, não sei o que lá. Promessa, pô. Ele vem encarar uma realidade. Pegar o governo que eu peguei três anos com dois de pandemia. A barra pesada que foi. É... Muitas autoridades contra... Não faz nada, mas contra você o tempo todo. Tá bom, tá contra a... Tá, eu vou... Estou sugerindo isso. Eu sou contra. Qual é essa alternativa? Não tem. Sou contra só, né? Eu lembro de uma conversa que o senhor foi embargado. Se o senhor sabia a governação do dia... E o senhor falou, eu me roubando e já cheguei. Eu já saio pra... Essa questão de desvio, né? É... Ontem eu estive lá no Rio. E dois diretores da Petrobras. Botei pra falar. Sobre o passado naquela diretoria dele. Um começou falando, ó. O PT aqui. Um dos relatores de Barusto devolveu 290 milhões que só ele roubou. Não foi pra ele. 290 milhões é pra ele. Fora que ele roubou pra quem o indicou pra aquele cara. A Petrobras teve um endividamento ao longo de Lula e Dilma. Endividamento, quem quiser acreditar, né? Alguém sabe que é um milhão de reais? Pouca gente sabe que é um milhão de reais, né? Um bilhão também. Muito menos. 900 bilhões o endividamento da Petrobras. Quase quebraram uma petrolífera. Coisa que... Uma petrolífera mal administrada ainda é um bom negócio. Quase quebraram. 900 bilhões. Você vai passar e levei o presente do BNDES. Mal usado. 500 bilhões. Caixa econômica. 45 bilhões. Lembra o cara falar, eu não roubei? Pô, agora ele fazia troca de quê? De apoio. Poder. Os caras ainda querem voltar, hein? É. No BNDES tem um empréstimo 9 bilhões pra JBS. Onde o acordo foi... A BNDES emprestava 9 bi no governo Dilma, né? Desde em torno de 4% fosse pro fundos partidários. Naquela época era permitido o empresariado do A. Lembra quando eu botava 200 milhões na minha conta? Não foi na minha conta. Foi 1.400 e poucas pessoas. Candidatos. Só eu devolvi. Essa é a conversa. Tá bom? Então tudo está se encaminhando para isso. Tá? Tudo está se encaminhando para isso. Então a expectativa é que o Lourão volte... Volte esse ano. Tá? Volte esse ano. Então eles estão... Eles montaram a base. Eles estão fazendo tudo certinho dentro da Constituição. Tudo legal. Tudo bacana pra ninguém berrar. Não tem como berrar porque está dentro da lei. Certo? Então eles estão evitando uma guerra. É isso que eles estão fazendo. Evitando matança. Sangue. Fazendo os troços da maneira correta. Democraticamente. Dentro da lei. Pra derrubar os caras que entraram pela porta dos fundos. Que roubaram. Entendeu? Entraram pela porta dos fundos e roubaram a cesta de frutas. Então a expectativa dos caras que entendem disso muito bem. Ok? É que agora em fevereiro o Lourão assuma um lugar. Esse lugar de destaque na Câmara e no Senado. Assuma. Chefe. E aí os caras entram com o pedido pra derrubar os caras. Essa é a conversa. E se derrubar a Dilma e o Temer. Aliás, lá é o contrário. É o Temer e a Dilma, né? Se derrubar o Temer, o vampiro e a Dilma, a anta. Né? Lá não é anta. É cavalo, né? Se derrubar. Já era. O Lourão fica no lugar. E aí ele tem dois anos e depois entra de novo. Com certo negócio. Tá? Então lá em cima a conversa aí é essa. Ok? Lá em cima a conversa é essa. Então a expectativa é grande. Os rumores são fortes. Ok? E pelo que os caras estão falando, onde você tá lendo coisas de pessoas que são do ramo. Tá? São do ramo. Tô falando de senadores, de deputados. Que você vai no Twitter e vê o Twitter dos caras. Vai lá, traduz, tudo certinho. Vê o que os caras tão falando. Que você precisa... Que você precisa fazer essa matemática. Senão você não consegue entender as coisas. Entendeu? Não consegue entender as coisas. Então você tem que ir lá no Twitter de determinadas pessoas. É assim que nós obtemos informação. Nós temos o Twitter desses senadores, dessas pessoas, desses líderes. A gente entra lá. Baixa, traduz. Vê o que os caras tão conversando. Os comentários. E a gente consegue entender tudo que tá acontecendo. Eu tô falando de geopolítica pra você agora. Não tô falando de palavra profética. Eu tô falando de geopolítica. A palavra profética você já ouviu. Já foi profetizado. Você sabe o que vai acontecer. Tá legal? Então a gente tá observando agora o mundo espiritual vindo à tona no mundo físico. E o mundo físico agora começando a manifestar as coisas do mundo espiritual. É isso que nós estamos vendo. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tenho falado isso aqui pra vocês. Tá? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O mundo espiritual. Até eu falei com o Maurinho ontem. O mundo espiritual. As coisas que Deus falou pra nós. Do que estava pra acontecer. Elas já estão começando a vir a existência no mundo físico. Entendeu? Sim. Pode disputar 24 porque não participou dessa aí de 20. Tá? Não pode sim. Tá legal? Então é algo que tá lá já sendo contado como certo. Ok? Inclusive os grandes jornais de oposição. Já estão mudando de lado. Eu vi um comentário de um senador Ted. Não sei o que. Não me lembro agora o nome inteiro dele. Dizendo que já vê uma movimentação na mídia. Que era totalmente radical e contrária ao loirão. Já com arrepio de quem tá lá. Entendeu? Esse aí. Joyce. O Ted. O Ted. Esse aí sabe quem é né? Já vê a mídia arrepiando o cara já. Porque sabe que ele já era. Entendeu? Então já começaram. Eu acho que o falso. Marlene. Caindo. Caindo o cara que sustenta ele. É o cara. Você sabe quem é? É o cara que sustenta ele. A gente vai ver aí uma mudança radical aí nas coisas. Nas big techs. Você pode escrever aí. Que o pau vai torar. A coisa vai ficar complicada. Na relação aí com os caras. As coisas vão mudar aí radicalmente. Tá? Você pode ter certeza aí que. Eu já falei pra você que 2022. 2022. 2022. 2022. É o tempo da mudança. Eu já falei isso pra vocês. Ok? Já falei isso aí pra vocês. Então eu tô te dando um feedback aqui. Do que está por vir. Tá? Do que está por vir. Tchau.